Vou dar um jeito nisso, vou rujar um trampo Tô pensando em virar soldade do morro Confuí, pô Confuí Soldadinho do morro? Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração, dentro do mundo cão Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração, dentro do mundo cão Mulher cote contando com a sorte Achou que era forte, termina no chão Foi fazendo seu corre, mas também morre Quem tá de arma na mão? Teve chance, mas achou que era foda Tá no embalo de quê? Vida do crime não é moda Esse fuzil que tá na sua mão não é uma alegoria O camuflado que tá na sua roupa não é uma fantasia Despreparado, morre cedo sempre quando se envolve Já tinha dado esse papo em 1999 Se der mole, os caras vão cobrar Os cana tudo doido pra pegar Rapaz, eu já sou mais vivido e já vi novo em cometendo o mesmo erro Deu a vida na guerra e não teve dinheiro pra pagar o enterro É a mãe que chora, a família sente, os amigos correm Homenagem no perfil com foto só depois que morre De fogueteira contenção Morreu cedo na missão Mas velho sabe, mula nunca vira patrão Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração, dentro do mundo, cão Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração, dentro do mundo, cão Mulher corte com arma de brinquedo O cara veia no vídeo pra dar medo É, é, soft Brincadeira tem hora Essa porra não vai videogame Tu não tá no teu condomínio Sem domínio se perde no papo Fica com a bunda de fora Só quem é, coração na sola do pé De bober, sem duplê Querendo ser aquilo que não é Tá feio Brota, brota, brota Realidade do RJ Só porque tá perto Não quer dizer que você faz parte da tropa Deixa ele pensar que é o chefe Mas é bush Fala merda e suba a boca Precisando de uma ducha Os cara mesmo tão de pente cheio Coração vazio Se der merda, seu bote afunda Carcaça boiando no rio de sangue Mancha vermelha na camisa Notícia ruim que rouba a brisa Pensou que era o cara e se fudeu Vários caminhos, tu tá no que tu escolheu Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração dentro do mundo Malandro não é quem tá de arma na mão Às vezes tá de peça, mas é vacilão Entrou em campo, vai ter que jogar Se não vira ração dentro do mundo Calma 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 Obrigado.